Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Velha, esse é o canal Diário e se investidora e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer e mostrar pra vocês tudo que eu já recebi de proventos do NXRF11 desde o ano de 2020 pra cá, sim, desde o comecinho. Gente, olha, é dividendo pra dedéu, viu? E olha que vocês vão ver que nesse período, né, eu tive algumas inconstâncias, fiquei muito tempo sem investir e teve momentos que eu também vendi as cotas que eu tinha do NXRF11 pra, sim, gente, pra fazer uma cozinha planejada que eu queria muito, tá? Isso quando eu, né, morava na outra casa lá com os meus filhos, hoje eu saí e deixei, hoje tá o meu filho morando lá. E, gente, eu vendi, eu tinha 150 cotas e eu vendi 100 cotas, né? Aí depois eu fui comprar mais 50 cotas, porque, claro, que era um fundo imobiliário que eu queria muito ter em carteira e gostava muito de receber os aluguéis dos dividendos. E eu comecei realmente, de fato, a investir constantemente, gente, no ano de 2022, no mês 4. Então, tem aí um ano e oito meses que eu invisto e reinvisto meus proventos todos os meses, exceto o mês de outubro agora que eu tive um probleminha, nem consegui aportar e nem consegui reinvestir os meus proventos. Agora, vamos pra dentro da plataforma da My Profit, porque eu quero mostrar os detalhes pra vocês. Bem, gente, eu já estou aqui dentro da plataforma, tá, da My Profit, onde eu consolido a minha carteira. É, pra quem tá chegando aqui agora, eu tenho ações e fundo imobiliário, fundos imobiliários dentro da plataforma da Rico. É, e também tenho um pouco de ações no Banco Inter, então aqui ele faz a consolidação da minha carteira. Então, eu vou clicar aqui em meu patrimônio. E eu quero ver aqui o que, gente, né, o ativo MXRF11. E eu vou tá mostrando pra vocês, né, tudo que eu já recebi do ano de 2020 para cá em proventos. Também vocês vão ver também que teve um período que eu vendi algumas cotas. Se não fosse isso, eu já estaria tirando bem mais proventos, tá? Eu tenho parado de comprar MXRF11, porque ele ainda está bem caro. Mas vocês também vão ver que eu já paguei muito caro nele, bem quando eu comecei, porque eu não entendia, né, do indicador PVP. Então, MXRF11, hoje eu tenho 300 cotas, tá? O meu preço médio está em R$10,33, mas o preço atual está R$10,46, tá? Ganhando aqui, né, sobre essas 300 cotas, um saldo de R$38,34. Isso quer dizer porque valorizou, tá? Referente ao meu preço médio, eu ainda tô ganhando um pouco aí, tá? O valor atual é R$10,46 e em 52 semanas ele teve aí, né, o valor mínimo a R$9,72 e máxima R$11,12, tá? Então, esse preço aqui atual de R$10,46 tá um preço bom, hein? Tá ficando muito bom. O dividend yield está aí, olha, é a 12,92%, tá? Nos últimos 12 meses, ele também já entregou R$1,37 por cota. O retorno em 12 meses foi de mais, né, positivo, 4,50%, 4,5%. No mês atual caiu um pouquinho menos R$2,33, e é por isso que a gente vai ver, né, que tá aí esse valor de R$10,46. Aqui tem um gráfico da cotação dele. E aqui ele tem, gente, principais indicadores, tá? Essa plataforma, ela também traz, né, os indicadores. Então, o valor de mercado, ele vale R$2,7 bi, tá? Fechamento R$10,60, retorno 24 meses, 7,85%. Taxa de administração, 0,90%, patrimônio R$2,55 bi. Então, a gente vai ver que o patrimônio é R$2,55 bi. Mas o mercado está o quê? Pagando R$2,78 bi, tá? Então, assim, ó, valor patrimonial é de R$9,83, tá? Mas o mercado está pagando quanto agora? R$10,46, como vocês viram. Então, por isso que isso sobe o valor de mercado. E ao invés de R$2,55 bi, ele está aí valendo R$2,75, 78 bi, né, preço do mercado, tá? Valor do mercado. O PVP está aqui, ó, R$1,9, tá? Está um pouquinho caro, né? A gente está pagando 9% mais caro sobre cada cota, quem comprar. Participação no IFIX é de 2,85%, tá? Agora, gente, eu vou aqui, olha, desde o início de 2020, tá? Mas eu preciso falar pra vocês que em 2019 eu já comecei, já comprei, e eu iniciei, é, 2020 com saldo aqui de 52 cotas, tá? Aí vocês vão ver que no primeiro mês aí, 13 de 1 de 2020, comprei mais 35 cotas, fiquei com 87, 14 de 1 mais 3 cotas, fiquei com 90 cotas, até que 20 de 1, estudo no mês 1 de 2020, fiz 3 negociações e eu completei 100 cotas, tá? Aí, o que que acontece? 4 de 1 de 2020, eu vendi aqui, ó, 100 cotas, tá? Eu vendi, e por que que eu vendi? Né, eu vendi pra comprar uma cozinha, fazer uma cozinha planejada na minha casa, e eu vendi. Aí, gente, o que que acontece? Vendi 100 cotas, aí vocês vão ver, ó, que também no dia 24 do 7 de 2020, eu meio que me arrependi, comprei mais 50 cotas. Depois, 27 do 8, eu comprei mais 50 cotas, fiquei com 100 cotas, tá? E aí, no dia 20 do 1, eu vendi essas 50 cotas, essas 50 cotas aqui, eu vendi, acho que foi dentro da plataforma do Banco Inter, que eu tinha lá, e eu não queria mais, queria ficar, né, só com o que eu tinha dentro do, da corretora Rico, tá? Então, bom, a verdade é, no total, eu cheguei aqui em 29 do 12 de 2022, com 300 cotas, tá? Essa foi aqui a minha quantidade de cotas, e são as cotas que eu mantenho até hoje. E aqui vocês vão ver o meu preço médio, tá? Só que o que vocês vão ver agora é uma coisa que eu fiz, muito errada, eu era iniciante, eu não sabia, gente, sobre o PVP, eu não ligava muito, tá? Mesmo eu sabendo que tava caro, eu não ligava muito. Vocês vão ver aqui, ó, que no dia 3, as 3 compras que eu fiz no mês 1 de 2020, eu comprei eles muito caro, 12,68, 12,67, 12,62, tá? Aí vem aqui a compra, a venda que eu fiz de dentro da plataforma Rico, e aí, no ano de 2021, no mês 1, as 50 cotas que eu tinha lá no Banco Inter, eu também vendi, e aí eu fui reacumulando só dentro da plataforma da Rico, tá? Que aqui, Rico, agora tá aparecendo como XP, mas eu uso a plataforma Rico, né? Que Rico e XP é tudo a mesma coisa, tá? Então, o que vocês vão ver hoje é que no dia 29 do 12, na minha última compra, foram de 30 cotas. E aí, eu passei a ficar com 300 cotas, tá, gente? E tá bem aqui, olha só, gente, tá vendo? 300 cotas, minha última negociação foi no dia 29 do 12 de 2022, quantidade 30 cotas, completei 300 cotas, tá? Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês, tá, o meu preço médio por cota, como já foi muito alto, olha. Aqui, no início de 2020, era 14,25 por cota, depois caiu pra 13,61, 13,58, 13,49. Aí, foi caindo, gente, chegou aqui, ó, 10,51, tá? E, claro, gente, foi diminuindo conforme eu fui comprando, ó, 10,44 até chegar a 10,38. E a última compra que eu fiz de 30 cotas, que o meu saldo ficou em 300, eu comprei bem em conta, tava acho que 9 e pouco, e chegou o preço médio de 10,33. Bom, gente, aqui vocês vão vendo os proventos que eu recebi de 2020 pra cá. Então, é no mês de janeiro, 6,76, no mês de fevereiro, 8 reais, no mês de março, 9, no mês 4 de abril, 8, isso foi no mês de 2020, aí eu vendi, e somente no 14 de 8 de 2020, que eu recebi 3,50, porque foi quando eu me arrependi que vendia as minhas cotas. Na verdade, eu não me arrependi, foi por algo que eu também queria, mas eu quis agora começar a juntar cotas novamente, e eu comprei aí mais 50 cotas, então eu comecei a receber aí 3,50. Isso porque ele tava pagando 7 centavos por cota, tá? Então, aí eu fiquei recebendo, aí depois, olha só, vocês vão ver que eu já passei a receber 7 reais, 7 reais, e ele pagou 7 centavos, então eu já estava com 100 cotas novamente. Depois aqui teve dois meses que ele pagou muito pouquinho, né, que foi quando teve todo aquele problema na economia mundial, ele pagou aqui, acho que foi a única vez que eu vi o MXRF11 pagar 6 centavos por cota, então pra quem tinha 100 cotas, ele remunerou aí com 6 reais. Aí de novo, 7, 4, 4, 8, 7, e aí vai aumentando, gente, tá? Aí 31 do 12, já recebi 11,52. 29 do 4, 2022, 14, 8. E aqui foi aumentando, por quê? Aí eu comecei, né, a recomprar novamente até chegar às 300 cotas, tá, gente? E aí como vocês podem ver, ó, 23, 25, 36, tá? Quando que eu recebi 36 reais? Quando ele pagou aí 12 centavos por cota, ele pagou isso, olha, no mês 3, 4, 5, 6, 7 e 8 de 2023. Então ele passou aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 meses distribuindo 12 centavos por cota. E como eu já estava com 300 cotas, eu passei a receber aí 36 reais de proventos. Só que já tem 4 meses que ele tá aqui distribuindo 11 centavos por cota, tá? Inclusive aqui já está contando com desse mês, olha. No dia 14 do 12, a data com foi no dia 30 do 11, ele vai pagar 33 reais pra mim e já está aqui contabilizado, tá? Então quando vocês veem aqui, gente, cadê o total? 742,89 centavos, sim, é contando com o mês agora de dezembro, tá? Tudo isso que eu recebi e vou receber aqui do MXRF11, né? E aqui como vocês podem ver, tá? Tudo de dentro da Rico totaliza aqui 617,18 centavos e tudo que totaliza, tanto a Rico como o Inter, 742,89. Lembrando que o da Rico não está contabilizando ainda o desse mês, tá? O da My Profit está contabilizando tudo, inclusive o desse mês que já está para cair e ainda não caiu. Como vocês puderam ver, né? Tudo que eu já recebi, a gente começa recebendo de pouquinho porque tem poucas cotas, vai aumentando as cotas, os proventos vão aumentando, vai dando pra investir, reinvestir mais porque tá caindo mais proventos. Somado isso ao que você já vai investir, vai aumentar o teu aporte e, como vocês podem ver hoje, eu só tenho 300 cotas e eu recebo entre 30, 33, 36 reais de proventos mensais só do MXRF11. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, comenta aqui embaixo, né, se você tem o MXRF11, quanto que você vai receber esse mês e quanto que você já recebeu no total, se você tem essas informações. Tchau!